E eu tenho a honra de estar aqui com o Paulo Botelho, diretor de transformação e melhoria contínua da Bosch América Latina. Paulo, quais foram os principais resultados, transformações, mudanças que o sistema Lean já gerou para a Bosch? Eu, Alexandre, obrigado. Primeira oportunidade excelente de estar aqui. As transformações é o crescimento continuado da organização na América Latina. Nós começamos nos anos 60 e de lá para cá a gente foi trazendo cada vez mais produtos, claro que sempre norteado pelas melhorias contínuas, pela base do Lean, aumento de eficiência, eficácia, produtividade. Então eu acredito que como a empresa cresceu ao longo de todos esses anos, os resultados baseados em Lean são muito efetivos. Aumentamos o portfólio de produtos, aumentamos o número de colaboradores, estamos em vários países da América Latina. Então eu acho que tudo isso é muito positivo dentro desse contexto de Lean. Você estava me falando, né Paulo, que você descobriu o sistema Lean, teve acesso ao sistema Lean, numa ocasião bastante distante, longínqua. Conta essa história para a gente, por favor. Ô Alexandre, obrigado pela oportunidade de contar isso. Eu tenho a felicidade de ter participado de umas primeiras palestras do professor Ferro dentro da Bosch, em 1991, quando ele trouxe o tema do Lean para a gente. Então, é muita alegria, né? Porque ainda falei com ele hoje na entrada, falei, professor, você se lembra? Ele falou, me lembro. E eu falei, eu era um daqueles que estavam lá aprendendo contigo, né? Então, desde o início da minha carreira, eu sempre tive esse norte de eficiência e tudo mais, que eu aprendi com a base do Lean, né? E desde essa época, Paulo, como é que o Lean tem evoluído nas empresas? De forma geral, quais as principais transformações que você vê no sistema Lean, desde essa época que você teve acesso ao Lean, em 91? Eu diria o seguinte, que a gente vai, as dificuldades vão surgindo ao longo da jornada, você vai tendo novas tecnologias chegando. Então, quando você tem uma base forte, né? De melhoria contínua, eficiência, produtividade e tudo mais na base, ajuda muito quando chegam as novas tecnologias. Nós tivemos, por exemplo, tecnologia de carburador há muitos anos, e aí no Brasil você entrou com injeção eletrônica. Então, já tivemos várias transformações que, sempre ajudadas pela mentalidade de enxuto, mentalidade de Lean, ajuda muito quando as transformações ocorrem. Então, você tendo uma base boa e sólida, vamos chegar nos fundamentos, sempre quando existe uma nova onda, uma nova oportunidade, facilita muito quando a base é boa e o Lean dá muito essa base. Qual a importância, na sua visão, desse encontro, o Lean Summit Brasil? Bom, primeiro, eu acho que é um encontro para poder aprender, trocar experiências, e quanto mais a gente dialoga, mais aprende, mais identifica oportunidades, mais tem insights. Quantas coisas eu aprendi aqui, nessa manhã, né? E que eu vou levar para mim, né? E trocar, dialogar, é sempre muito bom. Então, vir num evento desse presencial é fantástico. Obrigado pela entrevista, Paulo. Obrigado. Lean Institute Brasil, já já a gente volta.